Hoje é 20 de julho, é dia de festa, dia de a Cidade Baixa se alegrar. Prefeito de Salvador vai ordenar o fechamento dessa localidade aqui. O povo que tanto sofria vai parar de sofrer. Essa é a gestão que mais trabalha. Aqui eu posso dizer em Salvador. Vamos andando, Luciano. Vem andando, vem andando. Vem andando. Essa localidade aqui, aqui passa toda a extensão de esgoto da Cidade Baixa. Vamos andando, Luciano. Vamos andando. Aqui tem esses comércios, como vocês estão vendo aqui o comércio. E a Fedentina é muito grande. E o prefeito de Salvador, fizemos uma solicitação há mais de 5 anos atrás ou mais. Viemos trabalhando, buscando, correndo atrás. E eu estou ligado na TV e a TV Eles Vídeos veio dessa notícia para a Cidade Baixa. Essa localidade vai ser fechada pela Prefeitura Municipal de Salvador. Graças a Deus, temos um prefeito que se preocupa com o povo. Calidade 1º de janeiro. Estou com o Maicon aqui no Machado Depósito de Bebidas. Vem para cá, Maicon. Vem para cá, Maicon. Maicon, que se disponibilizou, a gente agora vai estar falando aqui sobre o fechamento aqui dessa passagem de esgoto aqui do Uruguai. Maicon, a sobrevivência de vocês aqui com essa Fedentina é terrível, né? Horrível, muito horrível. Um fedor muito horrível, alagamento, muita sujeira. É risco para as crianças que jogam aqui, que brincam de bola na rua, moradores passando, podem cair, né? Vou lhe fazer uma pergunta, Maicon. O que você diria hoje para o prefeito de Salvador, Bruno Reis? Bruno Reis está fazendo um ótimo trabalho, ajudando a população aqui do bairro do Uruguai para fechar esse córrego aqui. Está nota 10. Pronto, vamos continuar aqui. Segura aí, Luca, eu volto. Moradores locais aqui também quer falar sobre o fechamento do córrego, ordem de serviço. Qual o nome da senhora? Tia Célia. E o nome da senhora? Val. O que é que vocês acham desse fechamento desse córrego aí? Vai para a Fedentina, vai parar? Vai parar, vai ser uma maravilha, né? Porque a gente aqui sofre demais, porque quando chove, alaga a rua, ratos. Então, vamos agradecer ao prefeito Bruno Reis, né? Eu quero agradecer desde já, porque nós somos merecedores de viver uma vida digna. A prefeita é melhor que esse para a senhora? Não. Se preocupou com a 1º de Janeiro? Não, porque só a promessa. E não fez. Promessa só dos outros. Mas eu quero agradecer a Bruno Reis, porque ele vai fechar. Então, melhor para a gente e bom para ele. Pronto. E aqui a senhora também quer falar o quê? Eu quero falar que a gente já estamos cansada de vir político, prometer. Vem aqui, só vem 4 em 4 anos. E graças a Deus que Bruno Reis agora vai resolver nossa situação. A gente não aguenta mais. Mas aí tem pessoas que andam de andadeira, pessoas de cadeira de roda, para passar ali naquele pedacinho. É um sacrifício. Criança fica doente. Nós adultos ficamos tão bem. Graças a Deus que agora a gente tem um prefeito de verdade. E vou falar para vocês dessa notícia. Você sabe que a Prefeitura Bairro, ele tem um prefeito, subprefeito Bairro, né? Que é o olho do prefeito atual. Que chama-se Fábio da Mata. Ele também que veio aqui, solicitou ao prefeito de Salvador, se preocupou com vocês e graças a Deus vai ser realizado. E que Deus abençoe, Luciana.